Fala gente, bom dia! Ó, tô aqui ó, na Pedro Lessa Tá vendo aqui essa bachada? 2.521 ioiô brinquedos, né? Brinquedos incríveis Muitas promoções Se você ainda não comprou o presente da sua criança Tá na hora, hein? Ó, mostrar pra vocês rapidamente Tamo aqui na Pedro Lessa Ali ó, bem aqui ó, de tal meu deiro aqui ó Ali já é a Senador Dantas, ou seja, quase esquina com a Senador Dantas Você encontra aqui Uma das unidades da ioiô brinquedos, afinal de contas A ioiô tem aí também Outras unidades espalhadas, né? E a gente vai falar tudo isso pra você O telefone aqui é o 3323 2468 Natal é aqui, tem um presente criativo Inclusive tem uma faixa bem grande Na entrada da loja, quero mostrar aqui ó Que eles estarão abertos domingo agora É, então ó Tem estacionamento à porta A vitrine bacana, tem muitas opções Meninas, meninos A criançada, eles adoram A ioiô brinquedo Papai e mamãe também adoram A ioiô brinquedos, né? Afinal de contas Tem muitas opções Pra presentear Com bom gosto Com criatividade E é claro A criançada ama de paixão Olha só a nossa atriz Já está aqui toda maquiada Nos aguardando Tudo bom? Tudo bem, Davi? Tudo ótimo Eu já estou mostrando aqui um pouco Da ioiô brinquedos Por onde nós vamos começar Tem tantas novidades Tem tanta coisa linda pra mostrar Sim, muitas novidades Pra todas as idades Vamos começar pelo nosso showdozinho Ah, eu já entrei A casinha de três andares Eu mostrei já bem na entrada Eu quero mostrar agora aqui Mais uma vez Esta casinha é um sucesso A minha filha já teve uma desta aqui Aqui da ioiô linda Elas adoram As crianças adoram Inclusive Na ioiô brinquedos Além desta casinha Tem outras opções também, né? Vários modelos A maioria das casinhas Que a gente trabalha Já completa com todos os móveis Bacana, hein? Que show de bola Tem muitas opções O que mais, hein? Que nós vamos mostrar Além das casinhas Chegou muita coisa nova Olha aqui a linha de jogos Jogos Aqui a gente tem muita opção Que a criançada vai aproveitar O legal Que esses jogos Que nós mostramos aqui Da ioiô São jogos onde As crianças se divertem muito Aprendem também E os familiares também Se divertem junto com a criançada, né? Sim, uma linha bem lúdica, né? Pra criança e o adulto interagir Bacana demais, hein? Tem muito jogo aqui Tem muita opção pra vocês aqui Escolherem à vontade O que mais, hein? Eu sei, eu tô sabendo Eu já até falei no início aqui da live Que domingo vai estar aberto também, né? Sim, domingo Aqui na loja da Pedro Lessa Das nove às dezoito E a gente também tem a loja Do Parque Balneário Do Shopping Balneário Ali vai estar aberto também, domingo Também aberto Boa Vamos lá, vamos passear O que mais que eu quero mostrar Tem muitas opções aí Pode ficar à vontade Olha só isso aqui, ó Quebra-cabeça 3D Olha o dinossauro como fica Que show de bola, gente É ioiô brinquedos O que mais? Vamos lá, vamos lá Livros Adoro, adoro Tem muitas opções aqui, livros Os livros para as crianças Inclusive tem muitos deles Que, anetem As crianças acabam participando da história Que elas estão lendo Isso é bem bacana Tem livros de colorir também Ou seja, opção é que não falta Bastante opção Livro com atividades Pintura Leitura Para o adulto incentivar E estimular a criança Legal pra caramba Bom, aqui Essas bicicletas aqui Essa old bike Eu acho sensacional Essa bicicleta Já mostrei em outras oportunidades Tem até uma De três rodas aqui Na verdade Ela é a mesma bicicleta É um modelinho estilo europeu É uma bicicleta Para a criança trabalhar Equilíbrio Coordenação motora Então conforme a criança Vai crescendo Você vai modificando A mesma bike Olha só A partir de um aninho Até cinco, seis anos A criança brinca na mesma bicicleta Ah, boa Bem observado Olha, tá até aqui De um a dois aninhos Tá aqui essa opção Para a criança ir aprendendo Aí ela foi crescendo Um pouquinho mais Já ficou aqui Mais bacana De dois a três E de três a cinco anos Legal Lembrando, Davi Que a Udbike É a exclusividade Da Ioiô Brinquedos Show Só na Ioiô Que você vai encontrar Vem pra cá Tem aqui muitos brinquedos Também Instrumentos musicais Tem aqui O que mais Que a gente vai mostrar Olha Ah, o Natal Tá aí Olha só que bacana Monte aí O seu Natal Que tá sendo um sucesso também Chegou vários lançamentos Dessa linha Uhum Pra criançada brincar De Masterchef Tem até sushi aqui Olha lá Comida japonesa A linha de cozinha também Deixa eu mostrar aqui Linha de cozinha Gente, olha o que tem aqui Fogãozinho Tem geladeira Tem o armáriozinho Da cozinha Tem opção pra caramba E elas adoram E eu vou te falar Vem aqui na Ioiô Que tem aqui Além de uma condição Diferenciada pra você Pagando a vista No dinheiro Eu tô sabendo Que tem aqui O preço bacana Aqui na Ioiô Tem outras opções Aqui também Tô vendo que tem Muitas opções Aqui pras meninas Chegou muita coisa nova Olha isso Kit com acessórios Olha pros meninos Isso aqui eles adoram Aqueles de montar Inclusive Com as peças em luz Legal demais E tem muitas opções Também aqui O que mais? O que mais? Bonecas de pano Bonecos grávidos Que tá tendo um sucesso Olha só os bichinhos grávidos Aqui Vem escolher o seu Aqui na Ioiô Ou seja Opção não falta Aceita cartão Aqui na Ioiô Aceita cartão Parcelamos sem juros Também E ó Pagar no dinheiro A vista Você vai ter Uma condição diferenciada Inclusive Deixa eu mostrar Ela mais uma vez Aqui Ela vai ficar Mas enfim Ela vai te dar Um beijinho Um abraço E um feliz natal Tá bom? Bom Aí eu e o Brinquedos Deixa eu falar Pro pessoal agora Vamos falar Olhando nos olhos Aí eu e o Brinquedos Aqui da Pedulece É 2.521 Isso Estacionamento próprio Isso 3323 2468 É o telefone Mas eu não quero que você liga Eu quero que você venha pra cá Mostramos um pouquinho Na sexta-feira Já vou firmar um compromisso Com você E um convite Sexta-feira Da semana que vem Que é dia 14 Se eu não me engano A gente estará Nós estaremos aqui Ao vivo Às 11h30 da manhã Mostrando mais um pouco Mas não esqueça Que domingo agora Esse domingo A loja vai estar aberta Aberta E Davi A gente está com uma novidade Vendas pelo WhatsApp Ah pelo WhatsApp também? Então você entra em contato Com o Bosco Passa a idade Te mandamos as opções E você Faz o Efetua né A compra A compra Pelo WhatsApp A gente envia a máquina Pra você E você paga Fala a verdade No seu endereço Só mesmo Vem cá Vamos encerrar lá fora Pra ficar diferente Não esquece Então a loja aqui da Pedro Lessa Onde nós estamos agora Ela vai estar aberta também Esse domingão A loja lá É do Balneário É isso que vai estar aberta também? Shopping Parque Balneário É o domingo também Do Shopping Parque Balneário O domingão também vai estar aberta Ó a fachada ali atrás Ou seja Você que é uma pessoa De bom gosto Uma pessoa inteligente Faça uma criança feliz Brinquedos É na Ioiô Brinquedos O seu Natal é aqui O seu Natal é aqui Brinquedo criativo É na Ioiô Brinquedos Show Parabéns pra você Que está assistindo a live Compartilha E vem na Ioiô Aberto até que horas hoje? Hoje até as 19 Sábado da manhã Está aberto? Das 9 às 19 também Muito bem E domingo Das 9 às 18 Vem aproveitar É Ioiô Brinquedos Certo? Valeu gente